Olá, hoje eu gostaria de falar com você que está preocupado, passando por uma situação difícil, a alma está angustiada, atribulada, abatida, mas eu digo para você que se você olhar um pouquinho para trás, você vai se lembrar de coisas grandes, de coisas belas, de coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida, esse Deus não mudou, é o mesmo poder, é o mesmo amor, é a mesma consideração por você e como ele fez tempos atrás, favores bonitos e importantes, com grandes providências na sua vida, ele fará novamente, porque Deus não muda e ninguém impede o operar dele na vida de quem ele ama, então fica em paz que Deus vai aparecer, me lembro tempos atrás, não que eu não passe ou que eu tenha uma vida tão mais sossegada, mas hoje até que leva uma vida bem melhor, mas há muitos anos anos, sofremos uma prova material muito grande e nessa casa, aqui mesmo, onde residimos, numa época fiquei aqui com as contas de água e luz muito atrasadas, umas 3, 4 de cada, já tanto na parte da água quanto na parte da luz, já havia sofrido vários cortes, então a gente sabia que quando a juntasse um tanto de conta, até o dia do corte, mais ou menos o horário, tínhamos noção de quando iria acontecer e foi numa quarta-feira, me lembro como hoje, eu estava muito atribulado, muito preocupado, porque na quinta-feira era dia da Sabesp, que é a que faz a parte da água aqui em Franca, é cortar a água e na sexta-feira viria a CPFL também, cortar aí a luz, não iria falhar, e eu fiquei assim muito contente e esperançado, porque teve um amigo meu que passou aqui, ele tinha que ir numa cidadezinha vizinha resolver uns problemas, no fórum daquela cidade, Ituveraba, aqui no interior de São Paulo, vizinha a Franca, e ele me chamou para ir com ele, falou os horários, como funcionaria ali o seu dia, como seria, e eu falei para o meu amigo, mas que bom, então eu vou com você, enquanto você resolve as suas coisas, eu vou levar a minha mercadoria, vou fazer umas vendas e vou trabalhar lá, quem sabe eu socorro um pouquinho da minha situação aqui também, não falei para ele, mas falei acerca de que estava precisando de alguma coisinha financeiramente falando para ir colocando as coisas em dia, não perder o meu dia de trabalho, e fomos para essa cidade, mas quando vem a prova, quando a gente tem que passar por um teste de paciência, não tem jeito, quando chegamos naquela cidade, ele foi para o seu destino e me deixou ali dentro, mas naquele momento começou a cair uma chuva e eu não tive como trabalhar, me lembro até hoje, fiquei lá debaixo da marquise da CTBC, essa companhia de telefone, fiquei lá até quase uma hora da tarde sem poder arredar o meu pé, sem como sair para aquela cidade e fazer o meu trabalho, quando enfim deu um sol, a chuva passou, eu fui fazer as minhas vendas e começou a dar certo, Deus estava me abençoando, vendi um livro, dois livros, três livros, dez livros e falei, ô meu Deus, uma conta de água já está para eu conseguir aqui, e na hora que eu estava vendendo bem, o telefone tocou, era ele, meu amigo, terminou muito antes do seu horário, lá o seu compromisso e eu não falei nada para ele, fui até onde ele estava, mas com meu coração tão triste, não consegui inteirar nenhuma conta de água, afora isso, tinha os armários vazios, tinha a necessidade para suprir, a gente não sabia nem o que iria colocar no prato naquele dia, mas eu falei, tudo é permissão de Deus, não posso me abater e demonstrar, fomos na casa de um parente, fomos numa igreja juntos e voltamos para casa e aquela chuva de novo à noite, me lembro quando saí, deixei minha esposa esperançosa, mas preocupada também com a situação e engraçado, quando eu cheguei em casa, já era bem tarde da noite, mais de 11 horas, ela me recebeu aqui em casa com um sorriso na face, com uma alegria e eu falei, meu Deus, amanhã vai me acontecer o corte da água, sexto o corte da luz e ela me recebe com essa alegria, mas olha, meus irmãos, Deus é bom mesmo, Deus é pai, aí ela foi me explicar o motivo da alegria, nós não contamos nada para ninguém, ela disse, bem, passou aqui um anjo e nos deixou uma quantia em dinheiro, naquele tempo, mais de 12 anos atrás, eram quase 500 reais, 450, 500 reais, com aquele dinheiro, paguei todas as contas de água e de luz e ainda fizemos uma compra e hoje eu estou aqui glorificando o santo nome do Senhor através desse testemunho, mais um testemunho, mais uma lembrança de uma obra, de um feito de Deus na minha vida, provando que Ele não se esquece de nós, quem contou para aquele amigo, para aquele nosso irmão, a nossa necessidade, ninguém, mas Deus tocou no coração dele para que ele viesse aqui na minha casa, já numa hora alta do dia, para deixar na mão da minha esposa toda a nossa necessidade, foi um alívio, aí mais uma vez eu vi, me lembrei e percebi, Deus não abandona os seus filhos na terra, pode parecer que tudo esteja perdido, pode parecer que não tenha mais solução, para nós, mas para Deus, o detentor de todo o poder nos céus e na terra, tudo tem solução, tudo tem jeito, então Deus vai dar um jeitinho na tua vida, Deus vai solucionar a tua causa, Deus vai suprir a tua mesa, Deus vai te ajudar a pagar a tua dívida, Deus vai devolver a sua saúde, se você crer nele, tudo é possível ao que crê, mais uma vez falamos dessa maneira, você não vai passar vergonha, Deus vai exaltar a tua cabeça, Deus vai ser exaltado e glorificado nessa tua prova, hoje é uma prova, hoje é uma guerra, hoje é um turbilhão de coisas ruins acontecendo, mas amanhã será um grande testemunho para ser contado, olha eu aqui, dentro de tantas coisas que já contei neste canal, tenho tantas outras para contar, nunca posso dizer que Deus nos esquece, que Deus nos abandona, então em todas as situações, Deus apareceu na minha vida e em tudo o nome dele foi glorificado, quando eu achava que estava perdido, quando eu achava que não tinha jeito, ele apareceu e sempre foi assim e eu creio que sempre será assim, na minha vida e na sua vida também, para encerrar, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, Deus te abençoe e que o nome de Deus seja louvado. Bom, agora eu vou curtir o aplicador. Obrigado.